Mas é que se você pegar uma base real de treino e encaixa, você pode ser o melhor do mundo, velho. Sonha com isso, o melhor do mundo, não é o melhor da área. A categoria tá lá esperando você. É a esperança, às vezes, que eu tinha em mim e não calteia mais. Mas eu vejo você. A categoria tá lá esperando você.